Fala galera, hoje nós vamos jogar um mod fácil, o mod fácil é do relâmpago, e o seguinte, o relâmpago, o impostor pode soltar relâmpago ou correr para outro lugar em um segundo Ai, deu uma bugada aqui, bora, bora começar, nossa, olha, bugou mesmo, velho, e o rosa é inocente, o rosa é mais claro, eu não consigo clicar, nós vamos perder, mano, nós vamos perder, vamos, 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 arrumando, arrumando, bugou a sabotagem para mim Mas deu para arrumar, acharam o corpo Ok, a gente pode, ó, ter confundido aqui, né Essa atualização nova da Among Us, estamos jogando com 15 pessoas, como vocês podem ver aí Beleza, algumas pessoas ali foram, empatou, né, os cara estavam desconfiando, era o do preto, galera Tá, frio Bulk Quest Se tu voltar a relâmpago, você vai ver É, três, esses caras eram, oh não, mano, até o rosa era Não, mano, não, 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 espero que tenham gostado, e tchau Tchau